Hora certa, ShopTur com a Albicom Informática. Vem pra cá se você quer computador, porque a entrega tá super rápida, é isso? A entrega é rapidíssima. Você faz o pedido hoje, no máximo 24 horas, eu entrego aí na sua casa, no maior conforto, comunidade e rapidez. Eles aceitam o micro usado como parte de pagamento, tem assistência técnica aí na sua casa ou escritório, não é isso? Exatamente, nos primeiros 30 dias de garantia, assistência técnica a domicílio. Exemplo de preço aqui, vamos falar do Celeron 433 com 32 MB de memória RAM, HD 6.4, kit de 50 velocidades, fax de 56K, monitor 14 polegadas. A vista? 1.415 ou em duas vezes sem juros pra você. Se você quiser, tem também financiado. Uma mais 15... De 116,84 é molezinha, melhor taxa de juros do mercado. Uma mais 15 de 116,84. Agora, volta aqui, se você quiser a mesma configuração com o Pentium 3 500, sai quanto? 1.925, é moleza. Outra opção pra você, você pode pagar em duas vezes sem juros. Quer o Pentium 3 550, que é o processador novidade da Intel, tem também com a mesma configuração, por quanto? 2.075 em duas vezes a pronta entrega. Tá bom, se você quiser comprar uma impressora e estiver comprando a máquina aqui, facilidade pra pagar a impressora, certo? E também pra quem compra o Windows 98, você vai dar o quê? Eu vou dar 220 softwares e 2.600 jogos instalados na máquina na compra do Windows 98. Todos os dias das 8h30 às 19h, na rua Itapeva 315. Telefone. 289-4422. Ao Bicom.